Alô galera de Jaraguá, Goiás e toda a região, avisa pro amigo, pai, mamãe, pra turma toda, tá? Dia 18 de novembro, tem safadão em Jaraguá pela primeira vez, você não pode ficar de foto, eu espero lá! A mulher tá me ligando, se esconder ela não haja, puxo do flagrante e mando cheque lá de casa! E a polícia tá chegando, a mulher tá me ligando, se esconder ela não haja, puxo do flagrante e mando cheque lá! Se esconder ela não haja, hein!